E aí Gente, corny, que fala, né? Aqueles docinhos Esse docinho aqui, ó Gente, corny, hunt É, menina Gente, de ase, não sei das quantas Concordo É isso aí mesmo que você disse Temos o nível fácil, o nível médio O nível difícil e o nível extremo Que cada um deles, não é esses carinhos aqui, olha Sim Essa abobrinha, esse aqui que tem uma abobrinha na frente Esse aqui que eu já não sei o que é Esse aqui eu também sei o que é Sim, senhora Só que assim Todos os anos a gente grava isso E normalmente quando chega no extremo Ou na metade do hard mesmo A gente Nós já desistimos da nossa vida, entendeu? Até no médio se duvidar Mas a gente já vai começar no fácil É verdade, é difícil? Vamos então começar? Já fiquei, tá esperando Fácil Ó, são 12 São 12 O fácil é muito fácil Ah, jura? É, menina Pronto, peguei todos Já? Tá louca? Oxe, peguei dois por enquanto Peguei quatro Olha, tem outros de outras cores, olha que fofo Esse é verdinho Que tchutchu Tchutchu com... Ih, ó que fofo tchutchu tchutchu 11, peguei todos Pegou? Peguei Eu tô com 11, falta um Onde vai tá o último? Vem pra cá Pra onde? Pro comecinho aqui Tô indo, tô indo Oi Vê se tá aqui atrás, ó Vê se tá aqui atrás Já peguei o daí Já? Já Faltar um só Vem por aqui, vem me seguir Meu Deus, eu tô dando trabalho Você pegou aqui de cima? Sim Tô dando trabalho no primeiro negócio É Não faço Calma Aqui, ó Tá aqui, ó Ah Uxa, eu passei do lado e não vi Que isso? Mas ó, gente Esse carrinho aqui de abobrinha Abobra? Abobra Deixa eu ver Cadê o meu? Cadê o meu carro? Pera aí Ele é fofo Ai, que fofucho Tchuchuco Pichuchuco Bonitinho Gostei, Bia Agora vamos pro próximo Que no caso é o médio É o médio agora, Bia Se eu já tava perdida no fácil Imagina no médio Realmente Tu já clicou? Acabei de clicar Tá, vamos ver 20 20? Eu esqueci que o shift corre Sim, o shift corre, Bia Groma Vou spawnar meu vrumrum Porque tem um doce em cima dele Eu vou ficar confusa Verdade Dois docinhos O ruim é que o hard, ele Ele é em todo o mapa, não é? Eu acho que começa a ser, né? E aí o extremo é dentro dos lugares Não é esse? Acho que é É mulher Ó, pra você ver Esse aqui, o médio Já tá começando a ir pra uns lados Que não tava antes É Complicado Que vida difícil Eu já peguei sete Eu peguei seis por enquanto Ó, já tá indo pros lados da escola É, mulher Deixa eu ver se não tem aqui em cima do escorregador Não, não tem Já peguei dez Eu tô com sete ainda Tô com dez Toda perdida Eu acho que dentro dos lugares não tem Eu acho que por enquanto ainda não Tem na frente dos negócios Tem aqui do lado É, eu tô vendo isso Isso é uma prefeitura? Tá mais distante mesmo Sei lá, mas se for Interessante Peguei dez E você? Onze Onze Aí sim, minha grama Onze Ah, tô vendo alguns aqui Meio perdido Peguei treze Treze? Treze Tô indo pegar o doze agora Peguei Ali tem um ali Tá 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 Eu acho que eu tô pegando os mesmos que você Tô com treze Tô com quatorze Ahn Quinze E tem um Tem um aqui Dezessete Mulher Ó, passei na frente de um aqui, ó Nem vi direito Nem vi, mulher Eu acho que é capaz de eu ter feito isso também É, já tô com dezoito Eu tô com catorze Tô com dezoito Tem uns aqui pro lado da Lanchonete Lanchonete Lanchonete? Acho que é Tá ok, Bia Tá ok Quinze Hum Deixa eu raciocinar Dezesseis Pegou quantos? Dezoito Aqui, tu pegou aqui Onde você tá? Ó Aqui na frente desse hotel tinha dois Eu tô com dezenove Ah, eu peguei Eu peguei Dois Tinha um aí, né, nas plantas Aqui E outro ali perto do bagulho Eu peguei Eu tô com dezenove Eu tô com dezenove Como que eu tô com mais que você? Sei lá, você deve ter pegado Ah, isso é óbvio Deixa eu pensar Você tá dentro de alguma coisa? Não, dentro não Dentro não Em cima? Não Só andando mesmo Não tô vendo nada Bem perdida, Otava Bem perdida E agora? Falta um Ali, eu vou ficar com dezenove agora Não, onde tu não tinha pegado? O da frente do hospital Ah Amei de pegar Dezenove E agora? Falta um Não tô vendo nada Tô tentando achar Se achar, me avisa, viu? Que eu também tô toda perdida Gente, achei Olha, tá atrás do shopping Isso é um shopping? É, atrás do shopping No caso do lado Perto do posto Mulher, pera Que eu tô perdida Onde você tá? Aqui, ó Eu aqui Aqui atrás Peguei Eu acho que eu não fui aí Eu também não fui Eu saí rodando tudo por aqui Tudo, tudo, tudo Ai, é mesmo Aqui, ó Que isso, gente? É uma cenourinha Nós duas juntos Não dá um cérebro, viu, Bira? Uai, eu que achei Lógico que dá Depois de muito tempo Olha que bonito Cadê? Bru, brum Uma cenoura? É, parece Cenoura, parece meio que um canhão Que vai tacar uma abróbora Na tua cara, mulher Meu Deus O quê? Olha aqui É um canhão, né? Deixa eu subir em cima do seu É um canhão Sabia que era um canhão Deixa eu subir em cima do seu Vem cá, vem cá, vem cá Vamos, eu e você, Bia Vamos, vamos Em cima, mulher Aí, vamos, vamos Vai, caralho Vai, Bia Vai, Bia Sabia que era um canhão Sabia, mulher Tá, vamos pro Hard Ixi, é o Hard agora? Hard Eita Deseja em sorte pra gente Viu que a situação agora vai complicar Já cliquei Já cliquei São quantos? 30 Já não achei nenhum Já começa a estar dentro das coisas? Não, né? Eu acho que não Pega Ai, pegou Eu acho Hard não está dentro das áreas O extremo Eu não sei Eu não sou o bilingue Tá tentando dar uma de bilingue aí, minha filha Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Bia, já pegou quantos? 4 Nossa, eu ainda estou no meu primeiro, mulher Que fofa Que isso Me sinto burra Agora estou com 5 Nossa, tu é muito prova Eu não gosto de gente prova não Obrigada Não, acho isso muito deboche 6 Estou confusa Vai estar dentro das áreas? Não, né? Não vai estar dentro de lugar nenhum Eu estou achando que não Você acha? Acho Eu quero certeza Desculpa, não vou conseguir te dar certeza Então vai a merda Vai estar tipo em cima das coisas, né? Agora Por exemplo, tem um em cima do negócio da polícia Polícia Ah, já peguei daí Já peguei Então, tem um aqui em cima Na fonte Bem em cima Que eu tenho um, você viu? Em cima da coisa aqui Do quê? Da creche Ah, tá Você viu aqui na fonte? Vi Tem um bem em cima Foi o primeiro que eu peguei Eu não estava enxergando ele Eu devo estar meio a lelé, sabe? Acabei de pegar o de cima da creche Menina Eu acho que até chegar o extremo Hoje eu vou falar Gente, então foi muito bom conhecer vocês, sabe? No extremo Nossa Mas eu já desisti da minha vida Olha, tem um bem escondidinho aqui no Na real, já estou desistindo Que eu só peguei 4 No hospital Do lado do hospital Tem um bem escondidinho Quase em cima Só peguei 4, Bia Peguei 8 Que isso Aqui, ó Tem dentro, sim Tem? Dentro do Maio Ipec Seja Não sei Tem um aqui dentro Tem tudo Olha, eu estava bem ali Ah, olou Está na frente da creche Na frente da creche Já está começando a complicar É, está lá dentro, mulher Que isso Mas ele estava bem evidente Ele estava bem evidente Então se estava bem Para ver assim Acho que de boa, né? Eu acho Tem um no escorregador Você viu? Tem um dentro do hospital Aí, Odisse Está começando a ficar dentro das coisas Mas está bem aparente mesmo É que eu acho que o do extremo Vai estar tipo nos esconderijos também Mas está bem aparente do hospital Se você passar aqui no vidro do hospital Você já vê Hum, entendi Eu peguei só sete Eu peguei onze Eu estou moscando aqui, mulher É uma dessas rodinhas que você falou que está Está na frente da creche Cadê a creche? Ah, então é para lá É Mas estou olhando para aqui também, né? É, vai olhando Vai que também tem, né? Nunca se sabe Estou com oito Estou com o onze ainda E parece que não vai sair dos onze Ah, não Tem um aqui Como Como sobe? Não sei Eu não sei Tem como subir Se subir aqui Tem como se jogar ali Mas Uai, tem um até ali Meu Deus Calma Calma Está em cima dos coisas? Está tudo em cima Vixe, como que vai? É verdade Não tem como Eu sou burra Consegui me tacar em cima aqui do outro lado Eu sou burra Desculpa Calma Não tem uma escada aqui, não? Acho que não Escada Aqui, escada Onde? No inventário Tem uma escada Inventário Procura Está do lado de um cone E do lado de um negócio de grama Isso aqui é uma escada? Aham Aí você clica e coloca Ah, você podia usar a minha Que a minha está aqui Então, obrigada Aí, ó Pegue, mulher Pegue Achei humilde Arrasamos Agora tem que subir aqui em cima também A gente tem que pegar a outra escada Pera Aqui, a minha aqui, ó Cadê tu? Não, filha Tem como subir aí Por trás Tem como você subir aí Não precisa de escada não Melhor eu colocar a minha escada Qual a dificuldade? Aí, ó Pronto, peguei Agora me ajuda aqui A pôr a escada Eu não estou nem te vendo Como não? Eu fui embora Ah, estou vendo, né? Desculpa Estou indo Estou aqui, ó Peguei outro doce ali Tem que pegar o bagulho ali de cima Oi Que que foi? Calma aí agora Agora você vai esperar Tem um dentro Tem um dentro da coisa aqui Tem dois em cima disso aqui Para pegar Pera Subindo Vixe, eu coloquei a escada Eu coloquei a escada no lugar muito errado Pera aí Tem do lado de trás também Que dá para subir com a escada Ixi, Mari Eu sou burra ou que... Ó, subi Eu subi Como? Eu apertei Eu caí Subi Oi Cadê tu? Estou aqui Peguei Aqui, aqui, ó Não desce Tem um aqui, ó Para cá, vem cá Cadê, cadê? Aqui atrás Está com quantos? Dezesseis Tem um aqui, ó Estou com três Vem aqui Ah Boa Só colocar a escada Eu sou burra, né? Muito obrigada Deus te abençoe É nóis Quanto que você está? Quatorze Tem um aqui, ó Vou ficar com dezessete Na onde, mulher? Do lado aqui dos coisas Eu acho que eu já peguei daí Eu não tenho certeza Vixe, que o negócio está picando Tem outro aqui nesse lado também Está complicado mesmo isso aqui, viu? Dia do lixo Seu dia Esse é o dia, Bia Uhul Tem um aqui atrás Tá, você me deixou indo, beleza Atrás da onde? Aqui? Atrás, é Cadê? Ah, está aqui Ah, interessante Por que eu posso pegar para andar mais rápido? Estou com dezesseis Eu não sei Eu peguei o cavalo e eu desisti do cavalo Porque o cavalo está valendo demais Oxe, estão aqui dentro desse bagulho aqui Foi aí que eu te falei, mulher De frente da creche Ah, tá Te falei faz dez anos É que eu não tinha vindo aqui ainda Desculpa, desculpa, desculpa Vixe, eu estou com dezesseis Eu sinto que eu não estou achando mais nada Estou com vinte Falta dez Pouquinho, né? O táxi do nada Você disse que achou um na escola Dentro eu não olhei Ah, tá Dentro você não olhou Aqui no hospital tem Ah, interessante Olha, tem um aqui atrás Ah, ele está bem em cima do negócio aqui, ó Neném Esse táxi é até bem em cima do neném Eu não vou ficar com esse táxi, não Ele é muito... Meio lento, né? Meio Eu tinha pegado meu cavalo E eu falei que não deixa quieto Tá, eu estou com dezessete Estou com vinte E agora? Estou com vinte e um Vinte e um Tem um na sacada aqui, ó Ah, interessante Mas é só subir a escada aqui mesmo Tem ali no cemitério Aqui, ó Pronto, peguei Ali no cemitério tem também Você pegou daqui de cima? Peguei Cemitério? Ah, aqui, ó Eu estou me distanciando daí Será que está por esse lado? Eu acho que não deve estar tão, tão longe Eu acho que só pela cidade, né? Mas... Tá bom Eu estou com dezenove Estou com vinte e um Ahn... Eu não peguei o em cima da creche? Que isso, gente? Tem um aqui em cima aí, ó Isso não é a creche, isso é o hospital Eu sei, mas tem um ali também Sim, tem um em cima... Então daí você vai ficar com... Vinte e um Então Eu vou ir pegar ali o da... Ó, tem um aqui, ó Aonde? Em cima dessa cesta de coisa aqui, ó Já? Já Então eu peguei algum que você não pegou Porque eu vou ficar com vinte e dois Ah... E agora? E agora? Eu achei que a gente tinha pegado tudo igual Acho que não, hein, mulher? Eu tinha achado um que estava bem... Como que eu posso dizer? Atrás de uma placa Bem escondido Você pegou? Não me lembro Eu vou tentar achar a placa Aí eu vou te levar lá Traz a placa É, era uma placona Ela estava tampando bastante Você pegou algum pela redondeza E escolher as casas pra pôr? Não Não, peguei não Então deve estar só por aqui mesmo Vinte e dois Eu peguei Estou com vinte e um Eita, Biagrama Essa moto tá bugando a minha mente Vou pegar o porcotó Calma, eu vou tentar achar a placa Aí eu te levo nela Pera, que eu tô raciocinando Ela estava bem atrás Se eu tô desistindo no hard Eu me afio Eu que não vou no extremo não, viu? Eu também não vou não Nem insista Nem insista Eu vou insistir? Tá louca? Onde você tá? Na creche Vem aqui no meio No meio Do nada Uma escada aqui, mano Vem no meio, mulher Cadê tu? Cadê tu? Tô chegando Aqui eu Vem cá, ó Me segue Eu tô achando que era essa placa Daqui, ó Trinta e cinco Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem se tem um aqui atrás Tem, tem, tem Então, é aí mesmo Agradecida De nada, Bia De nada São amor Hoje, minha vida Faltam sete É sete? Não sei fazer conta E agora, Bia Eu acho Ó, achei um ali Ali em cima da igreja Em cima da igreja? Onde que tá a igreja, mulher? Aqui, subi na rampa Aqui, ó Na parte das Escolher as casas Eu subi em cima do negócio ali E eu distanciei a câmera Eu acho que a pontua Você pegou o descorregador? Que eu falei? Peguei? Não sei Depois vai lá olhar, tá? Como sobe? Vai olhar Nossa, verdade Tá bem ali, mulher Eu olhei por cima dos bagulhos Que isso, gente A situação tá complicada, viu? Eu acho que dá pra subir aqui É isso mesmo E agora? A escada Vai nessa escada aí Eu vou pôr minha escada Oxi Escada Aqui, ó Me pega, Bia Sobe na minha inteligência Me pega Sobe ali Sobe ali Meu Deus Desculpa, e agora? Agora você vai mais pra lá, né? Daí você pula aqui em cima Aê 23 23 23 E agora? Deixa eu ver Eu tô jogando mais nada Eu também Eu acho que em cima das coisas Não tem mais nada Eu vou pegar o helicóptero Gente, eu acho que desistiram, sabe? E falaram Ai, não vou pôr mais doce Aí a gente ficou com nós idiota Querendo, entendeu? Peguei o helicóptero Não, isso não é o helicóptero Deixa eu ir olhando Dentro das coisas, né? Nunca se sabe Eu peguei o negócio Ele parece um helicóptero Mas não é um helicóptero Ah, interessante Nossa, não tem helicóptero aqui? Não sei Tá, então vou ter que ficar No meu hoverboard Gente, tô cansando Dessa vida de noob, sabe? Essa vida de noob Não é pra mim, entendeu? Essas caças aos doces Só me deixa com dor de cabeça Eu acho que até a caça aos ovos É mais fácil É a mesma coisa, Bia Tem um no posto No lava jato No meio do lava jato Nossa, eu nem fui pra esses lados aí No meio do lava jato Tenho, tô com 24 Eu fui, não lembro Venha buscar, mulher Venha buscar Tô aí, tô aí Tem um dentro do... Mas pra mim não tem Tu já pegou, então? Eu já peguei Mas eu tenho 23 Você ainda tá com uma a mais Eu tô com 24 Ó, tem um dentro do... Módulo... Como é que é? Do lado do lava jato Aí dentro, ó Tô com 24 agora Ué, Bia O que que eu peguei De diferente de você? Eita Faltou uns 5 pra mim Pra mim falta 6 Eu estou desistindo da minha vida Eu também Vou parar nesses 24 E vazar Ai, gente Eu vou andar mais um cadinho Mas eu não tô vendo mais nada Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso A nossa deixa Tá A gente conseguiu ir até Quase o final do médio, né? Muita coisa, não é não? Não, do hard Esse é o hard, viu? Do hard, viu? Eu sou muito pró, entendeu? Nossa, demais Fico chocada Sou muito pró, gente Vocês têm que aceitar isso, entendeu? Claro que é Aham, assim Ah, é assim Aqui, dentro da escola Tem um Eu perguntei É que eu vi do lado de fora No vidro No teatro Ah, no teatro Interessante Eu saí olhando os vídeos Então tá dentro de algumas coisas Eu disse Mas eu acho que dentro das coisas Só tá, tipo, em lugares Que são bem aparentes mesmo É, pode ser Pelo menos eu acho, né? Não sei Mas assim, galerinha Uma boa sorte pra vocês Que forem procurar no extrema Entendeu? Nossa, a situação tá complicada Bia, tem um dentro da sorveteria Na parede Onde que é a sorveteria? Tá de frente da polícia Meu Deus Vou ficar com 26, então Tá bem na parede, menina E é isso Vou terminar esse vídeo com 28 Que eu tô indo buscar o meu da escola Dá licença Eu vou finalizar esse aqui com 26 É, só Deus sabe Cadê o outro doce, Biagrama? Mas tá tudo bem Tá tudo ótimo Ou não Mas bom, gente Comprei meus comentários O que vocês acharam Dessa atualização Isso mesmo Isso mesmo E se vocês vão tentar Catar todos os docitos Sim E não esqueceram Nós temos o local do Roblox Os links estão aí embaixo Na descrição Use o seu código BIA GAMER Quando for comprar o Robux O prêmio Escreve lá BIA GAMER Nos comentários Todas nossas redes sociais Entrem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dessa gente Nas redes sociais Gente, tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON